Vila Real fica no cimo de Portugal como os ninhos ficam no cimo das árvores, para que a distância os torne mais impossíveis e apetecidos. Foi assim que o escritor do Oriense Miguel Torga descreveu a cidade onde nasceu, cidade que apelidaria de Reino Maravilhoso. E apesar de cosmopolita, Vila Real continua, situada que está entre as Serras do Alvão e do Marão, a guardar uma paisagem natural a perder de vista e a perder o folgo. E é destas paisagens que se faz a mesa transmontana, das carnes aos vinhos. A mesa de Vila Real representa a alma transmontana, onde temos uma espécie animal, a carne maronesa, que nos convida a apurar os nossos sentidos. E com essa mesma carne, nós conseguimos construir um elemento único, é que chamamos o covilhete de Vila Real, que é feito com picado de carne de vitela. É o único porque a sua forma deve-se também às formas de barro preto de bisalhães. E depois temos outra especialidade, que são as tripas aos molhos. Não existe em mais nenhuma parte do país. São rolos de tripas com os melhores enchidos da nossa terra. Nós temos na mesa de Vila Real dois vinhos, um tinto e um branco, produzidos na adega cooperativa de Vila Real. Falando primeiro no vinho branco, é um vinho produzido nas zonas mais altas de Vila Real, onde temos solos graníticos, conseguimos ter mais acidez para os vinhos. No caso do vinho tinto, é um vinho produzido em zonas mais baixas da interregião de Vila Real, para conseguirmos uma maturação maior das nossas uvas. O objetivo, no final do vinho, é termos um vinho gastronómico muito fresco. O emblemático Circuito Cidadino de Vila Real é, desde o seu início em 1931, um ponto de atração da cidade. E depois de um interregno, na viragem do século, foi retomado e recebe algumas das mais importantes competições internacionais de automobilismo. Menos ruidosa, mas igualmente importante para conhecer Vila Real, será uma visita à secular Casa de Mateus e aos seus jardins e adegas. A Casa de Mateus é um monumento civil para o povo representativo do Norte de Portugal. Para além da casa em si, tem várias salas, podem ser visitadas, estão com a procuração de época, e também os jardins, que são considerados dos mais bonitos de Portugal. Temos também prova de vinhos na nossa adega. Somos, neste momento, a casa privada mais visitada em Portugal. No ano passado, passámos os 100 mil visitantes. Legenda Adriana Zanotto